Na região Nordeste Mineira, um homem foi assassinado dentro da casa dele em Ladainha. Aí ó, a polícia procura pelos criminosos. Segundo diz a polícia, a motivação pode ser pelo envolvimento da vítima em crimes na cidade. É o que diz a polícia, né? O Fantônio Peço tá acompanhando de perto esse caso lá de Ladainha. Vai contar o que aconteceu pra gente, né Fantônio? Bom dia pra você, meu amigo. Bom dia, Nicomédius. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicomédius, o Carlos Matheus Lisboa, de 29 anos, ele foi assassinado a tiros dentro de casa por dois homens encapuzados. Ele que morava no bairro da Liberdade, na cidade de Ladainha, e a casa foi invadida por dois homens encapuzados. Então, esses dois suspeitos pensam que podem escapar da identificação só por estarem encapuzados. Mas, conforme você sempre diz, as pessoas prestam atenção em um detalhe da... O cidadão não tem jeito de ficar encapuzado por inteiro, não é? Então, alguma coisa do corpo dele, da roupa dele foi percebida. Isso vai ser passado para a polícia. Polícia de Ladainha e também cidades com vizinhas, como Poté, Novo Cruzeiro. Todas as equipes estão empenhadas no intuito de localizar os dois suspeitos que fugiram depois de matar o Carlos Matheus. Eles fugiram a pé por uma mata. Há possibilidade que eles tenham deixado o veículo de fuga em um outro local para despistar a polícia ou dificultar a localização. Mas, com certeza, Nicomédias, o Disque Denúncia vai cantar. O Curió vai cantar para passar à polícia algum detalhe a respeito desses dois cidadãos que chegaram lá encapuzados, armados. E, com certeza, a polícia vai investigar também o comportamento social do Carlos, por que teriam pessoas interessadas na morte dele. Nós vamos aguardar Nicomédias. Em breve, nós vamos dar notícia aqui a respeito desse crime na cidade de Ladainha. Certeza, Fantônio. Curió vai cantar, alguém vai contar. 181 ou 90, você pode passar qualquer informação para as Forças de Segurança. O que o Fantônio falou, né? Está todo encapuzado, mas tem um detalhe. Ó, o braço e tal, tinha uma tatuagem assim, sem assado. É, e por aí vai. Qualquer detalhe é mais importante, né? Ah, ele correu que o joelho dele estralou. Policiou, pá, é alguém que tem problema no joelho. Aí vai lá na clínica, quem fez acompanhamento de joelho aqui? Aí quem teve problema no joelho está na suspeição, sabia, Lamone? Não, mas a polícia vai filtrando toda a informação que chega lá. Ah, falava igual pato, andava igual pinguim. Ah, tá, tinha esse detalhe. É, tinha esse biotipo. Pode contar tudo, e o seu nome? Não precisa falar, não. A polícia quer só informação. É. Como é que é essa frase lá, Fantoni? Reina o silêncio, mas não reina a inércia. Fala, Fantoni, essa frase pra nós. Exatamente, Nicomécio. É que a gente tem sempre insistido aqui, porque às vezes as pessoas cobram a resposta da polícia. E a gente sempre fala sobre isso. Reina, no momento, o silêncio. Ah, mas a polícia não falou nada, não mandou a nota, não explicou porque as equipes estão em campo. Então, reina, no momento, reina o silêncio. Mas não reina a inércia. E sim, falando em reinado, um beijo pra você e Vitor Cui, que são dois reis que mandam aqui no meu coração. Daqui a pouquinho vocês estão de volta aqui, Fantoni.